Foi no início da noite desta sexta-feira quando o acidente entre esta motocicleta e esta saveiro foi registrada entre as ruas Guarani e Nereu Ramos, no centro da cidade. Com o impacto da batida, o motociclista sofreu a queda e ficou ferido. Samu foi acionado e socorreu a vítima, mas foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento médico de Pato Branco. A polícia militar registrou a ocorrência. Na saveiro, ninguém ficou ferido.